Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! A Festa de Anos, de Luísa Ducla Soares A avestruz Catrapus fazia aniversário. Vou dar uma festa e convidar os meus amigos, disse ela a Gatita Tita. Escreveu os convites em folhas de árvore. É dia do meu aniversário e tu não podes faltar. Às três horas da tarde, vem cá para festejar. Queres que eu leve as cartas? Perguntou a gata. A avestruz aceitou. Sim, mas tem cuidado com os carros ao atravessar as ruas. Não te preocupes, que eu não vou pelo chão. Salto pelos telhados. Aí não há trânsito. Anda comigo. Bate lá essas asas. A avestruz Catrapus, que não sabia voar porque era muito pesada, desculpou-se. E quem é que prepara a festa? Tenho tanto o que fazer. A avestruz começou a correr de um lado para o outro. Apanhou flores do campo e enfeitou o seu grande ninho debaixo da palmeira. Depois, preparou o lanche. Fez um bolo de farinha crua. Cobriu com chaves, parafusos, berlindes. Como brilhava o sol. Mas faltavam as velas. Como havia ali perto um canavial, cortou quatro canas verdes e espetou-as muito direitinhas no bolo. Estava lindo! Arranjou tacinhas com feijões de várias cores. Trouxe dois grandes girassóis, cheios de sementes. A servir de pratos, havia folhas de couve. Para que ninguém tivesse sede, encheu um alquidar com água do rio. Estava tudo pronto. Sentou-se de patas cruzadas, dentro do ninho, à espera dos convidados. O primeiro a chegar foi o cão Sultão. Ele trazia de presente um osso dos maiores. Ótimo para roer. Espero que gostes. A avestruz catrapuço ficou toda contente. — Ah, é muito bom para meter medo a certos malandros que me querem arrancar penas para fazerem chapéus. A seguir, apareceu o rapaz, ô Tomás. — Pois, eu comprei-te um ovo de chocolate. — Que casca maravilhosa dele! — Parece de prata! Admirou-se a avestruz. — Dá-lhe uma dentada. Deve ser saboroso! — Disse o rapaz. — Não tenho dentes. Nem eu ia estragar um ovo assim. Vou chocá-lo para ver que bicho nasce. — Quem adivinha o que eu trago? — Perguntou a bonita, vaidosita gatita-tita. — É uma coisa macia, fofinha, própria para jogar a bola. Como ninguém adivinhava, tirou do embrulho com lacinhos um novelo de lã cor-de-rosa. A avestruz catrapuço desenrolou o novelo, entusiasmada com o comprimento do fio. — Vai já forrar o meu ninho! — A foca-pinoca trouxe-lhe algumas barbatanas de borracha. — Deves usá-las para nadares mais depressa. — Nadar? — Assustou-se a avestruz catrapuço. — Tomar banho não é a minha especialidade. — Mas acho-as maravilhosas para enxotar moscas. — Como não havia mais convidados, a avestruz catrapuço perguntou. — Querem lanchar? — Não é para me gabar, mas preparei uns petiscos deliciosos. — Todos olharam para os petiscos e franziram o nariz. — Que horror! — Só conseguiram beber a água fresquinha do Alquidar. — O cão sonhava com os bifes, o Tomás com sorvetes, a gata e a foca com peixe fresco. — Se ainda não tem fome, vamos começar o baile. — Mas onde está a música? — Ligo já a minha paralhagem, disse a avestruz, pedindo aos pássaros que cantassem. O Tomás dançava com a foca, o cão com a gata, a avestruz saracoteava no meio da passarada. Quando começou a anoitecer, a avestruz acendeu as velas do bolo e todos cantaram. — Parabéns, catapus, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Depois de os convidados se despedirem com a barriga a dar horas, a avestruz disse. — Ah, como é bom ter amigos! A festa estava tão divertida que até nos esquecemos do delicioso banquete. Sozinha comeu o feijão, as sementes de girassol, o bolo coberto de chaves, parafusos e berlindes. Cansada, mas feliz, pôs-se então a chocar o ovo de chocolate. — Que bicho nasceu de lá? És capaz de adivinhar? Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids.